Pela sua valorosa colaboração, essa guerreira colaboração por construir, reconstruir a nossa Praça da Matriz e reintegrá-la aqui na primeira noite do nosso festejo. Então, celebrando esse momento dessa reinauguração, nós queremos convidar para fazer uso da palavra o senhor secretário de Infraestrutura Municipal, o senhor Gentil Neto. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, gente. Boa noite. Quando eu ainda era secretário de Urbanismo, por determinação do senhor prefeito Fábio Gentil, pediu para que a gente pudesse fazer um levantamento com a equipe da Secretaria de Urbanismo, na época a Secretaria de Infraestrutura também, fazer um levantamento dessa praça e que pudesse escutar todas as pessoas que trabalham ou que usam essa praça. Assim a gente fez o levantamento, assim a gente fez o projeto e a gente veio aqui. conversamos com o padre, conversamos com os mototaxistas, conversamos com os caras da banca de revista, conversamos com o seu fiapu da barraca ali, conversamos com a moça do açaí que trabalhava aqui e conversamos. apresentamos o projeto e confesso a vocês, quando a gente apresentou o projeto, eles pediram alterações. E o que a gente fez? A gente escutou a demanda deles e refez o projeto. refizemos o projeto, modificamos e tornamos a apresentar novamente para eles. E aí aprovaram o projeto e hoje, aqui como secretário, já de infraestrutura e não de urbanismo, entrego essa praça juntamente com o prefeito, juntamente com o padre, juntamente com todos vocês, para a população da chance. Hoje, aqui, a gente tem mais segurança, porque nós temos uma iluminação de LED, que é uma iluminação eficiente, uma iluminação que consegue ter mais uma amplitude. A gente tem também aqui momentos de lazer, momentos de interação social, momentos de descontração, através do lago que a gente colocou aqui na praça, que futuramente a gente vai botar uns peixes, vai botar umas pedras, vai botar umas vitórias rejas, que é aquela planta que fica no lago, para que dá realmente mais um aspecto de lago. A gente vai ligar a cascata mais tarde e vai embelezar mais ainda a nossa praça. A gente também aqui vai trazer, como o professor Akman disse, que foi meu eterno professor, foi meu professor no Colégio São José, mas a gente vai trazer aqui mais religiosidade, a gente vai trazer mais cultura, porque a gente tem aqui na praça esse anfiteatro, esse talco, esse coreto, onde é que o padre vai poder rezar a missa campal, onde é que as pessoas vão poder fazer apresentações culturais. E isso tudo, gente, a gente, acima de tudo isso que eu disse, a gente traz mais qualidade de vida e traz também dignidade para o nosso povo caxiense. Quero aqui também aproveitar e agradecer, agradecer a toda a equipe que fez parte desse sonho que hoje em dia se torna realidade. Agradecer a toda a equipe da Secretaria de Infraestrutura, aos meus engenheiros, aos meus arquitetos, ao pessoal da jardinagem, ao pessoal da limpeza pública aqui, em nome do secretário de limpeza pública Fausto Simão e do adjunto Giovanni. Agradecer também a toda a equipe que trabalhou, que botou a mão na massa aqui nessa praça, em nome do seu Chico, que é o engenheiro da empresa da obra que executou aqui. Mas queria agradecer a cada pintor, a cada eletricista, a cada pedreiro, a cada ajudante de pedreiro, a cada pessoa que botou a mão aqui na praça. E hoje a gente tem mais um cartão postal, mais uma beleza aqui para o município de Caxias. Também queria fazer uma menção especial, agradecer a três grandes pessoas por sinônimo de hombridade. Por sinônimo de hombridade, que não são da área da infraestrutura, mas que vieram aqui com a gente, até a noite, 10, 11 horas da noite, estavam aqui dando essa sensação de apoio, na qual faço questão aqui de falar o nome dos três. Mário. 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 O Desco também está entregando hoje esse grande cartão postal para o município de Caxias. E aqui a gente faz sempre esse governo participativo, disputar a comunidade, disputar a população, o que a população realmente quer. Porque a gente é pago, é por vocês, é pela população, e a gente tem que fazer o que a população quer. A gente também vai estar entregando hoje, também a primeira etapa da obra do Calçadão. A obra do Calçadão foi dividida em duas etapas. A primeira etapa, ela contempla toda a urbanização que nós vamos entregar hoje para vocês, que está um espetáculo, vai trazer mais turismo, vai valorizar o comércio local, vai trazer mais mobilização aqui para o nosso Calçadão. E a segunda etapa, contemplar a parte da cobertura. E a gente teve uma reunião na CDL, aqui eu faço questão de falar em nome da Remédios e do seu Ivan, que representam a CDL e o Cinde Lojas, que a gente teve essa reunião com os comerciantes lá do Calçadão. E lá a gente entendeu, mais uma vez, que durante o período de dezembro, é o período natalino, é o período em que o Calçadão tem um alto fluxo. E para a gente trabalhar a parte da cobertura, a gente teria que isolar por questão de segurança, teria que estar por mar. Mas a gente escutou eles aí, o acordado foi que, depois que passasse esse período natalino, nós iremos voltar, fazer a segunda etapa da obra. E em janeiro a gente já inicia o Calçadão. E em breve vamos também inaugurar esse Calçadão. A dona Remédios ali, ó. Uma salva de palmas, gente, para a dona Remédios. Também aqui, queria hoje, né, a gente está aí no senhor, aqui, o festejo de nossa sala da Conceição, a padroeira de Caxias, e pedir para que nossa sala da Conceição sempre abençoe, proteja, ilumine o passo de cada um de vocês, ilumine a nossa cidade, proteja a nossa cidade de todo o mal. Também aqui, em nome do secretário de Cultura, Leonardo Barata, faço questão de fazer um convite a todos vocês para que sexta-feira, agora, estejam conosco na abertura do nosso Natal Iluminado, que vai ser aqui na Praça do Panteão, em frente ao Centro de Cultura, com aquele espetáculo belíssimo, onde a gente vai viver, reviver momentos de magias e momentos de muito encanto. E logo depois nós vamos ter o show do Padre Fábio de Mello. Então, eu queria uma salva de palmas para o nosso prefeito sempre pensar também nesse momento, de renovação de fé e de muita devoção. E aqui, eu queria finalizar minhas palavras, gente, fazendo uma homenagem. Eu queria fazer uma... Eu queria fazer uma homenagem a uma pessoa por sinônimo de gratidão, por sinônimo de reconhecimento. E essa homenagem eu não faço só em meu nome, em nome do prefeito Fabrinho Tio. Eu faço essa homenagem em nome de todos vocês, em nome de todos os católicos de Caxias, que é uma homenagem que eu trouxe aqui para o nosso padre, Padre Rios. Eu vou ler aqui rapidinho. Padre Raimundo Nonato Rio Santos, Durante oito anos, a paróquia Nossa Senhora da Conceição em São José pôde contar com a colaboração honrosa e o grande serviço sacerdotal de vossa reverência, Padre Raimundo Nonato Rio Santos. Quem tem um amigo é como aquele que encontrou algo precioso. E, de fato, tê-lo como amigo e pároco é ter alcançado uma poderosa proteção. Nossa profunda gratidão por esses anos de companheirismo, ensinamentos e dedicação em servir o povo de Deus na cidade de Caxias. Muito obrigado, Padre Nuno, e todos os católicos da população de Caxias. Atual Todo Mundo Conectado Chegou o Festival de Prêmios da Atual Internet. Ligue ou chame no WhatsApp. Vem ser atual, vem ser digital.